Sky Mostra o meu talento Me jogo na pista, não quero parar O ritmo é louco, vai te dominar Virando um shot, vou me acabar Bate da latina, vai te conquistar Cheguei chegando Sedento no baile, eu sou a atração Descendo, quicando, eu vou até o chão O grave batendo e o drink na mão Empinando a raba, faz shake-in no chão O bode faz a formação O paredão vai comer feio A gente faz shake-in no chão É o bumbum tatatuntão É o bumbum tatatuntão Mostra o meu talento Cheguei no palo e não quero parar Vestirei, meu louco, vai te dominar Me cuido borracho com a música A gente faz shake-in no chão É o bumbum tatatuntão É o bumbum tatatuntão É o bumbum tatatuntão É o bumbum tatatuntão Cheguei no chão Cheguei no chão Cheguei no chão A graça de seta é outra! Gente, vamos tentar organizar a fila agora! É, gente, gente, dá um abraço! Peraí, peraí! Você é muito foco! É!